Olá, eu sou o coordenador do curso de Finanças Corporativas, meu nome é Marcelo Cambria. O curso de Finanças Corporativas, ele fornece subsídios para o aluno, para o dissente, compreender os aspectos de finanças gerais, ou seja, vai aprender sobre contabilidade, custos, análise de demonstrações, contabilidade, as normas mesmo, mercado financeiro e até um pouco ou seja, uma formação bastante ampla que o moderno, o profissional atual de finanças, das diversas áreas de finanças em bancos, empresas, necessita ter. O curso de Finanças Corporativas não exige requisitos, ou seja, a formação acadêmica do aluno não é um empecilho para que ele ingresse. A FECAP é uma instituição centenária, nós temos três campos, o curso de Finanças Corporativas acontece no campus Liberdade, atualmente, e o aluno, ao ingressar no curso de Finanças Corporativas, ele tem acesso a um campus extremamente bem organizado, com infraestrutura de laboratórios, aulas em laboratórios, inclusive, bibliotecas, lanchonete, e o curso em si traz um diferencial que é ter uma grade atualizada com professores extremamente vinculados ao tema, ou seja, são profissionais, além de professores, são profissionais do mercado. Gostaria de convidá-los a agendar uma conversa comigo, eu vou poder esclarecer dúvidas mais pontuais, e para conversar comigo, basta escrever para o meu e-mail, e aí a gente consegue bater um papo, tomar um café e consigo explicar os diferenciais do curso e um pouco mais de detalhes técnicos que vocês almejam, tá certo? Venham estudar na FECAP, vocês vão gostar muito do curso de Finanças Corporativas. Obrigado pela atenção de vocês, um forte abraço, até breve!